Em uma noite especial, a Prefeitura de Paropeba inaugurou o Moderno e o Ginásio Poliesportivo Municipal Recanto Feliz. Um novo investimento marcou o evento. A comunidade escolar recebeu a biblioteca e a sala de aula para atendimento educacional especializado. Confira na matéria. As arquibancadas estavam lotadas. Alunos e familiares participaram da inauguração do Ginásio Poliesportivo Municipal Recanto Feliz. Tanto na apresentação artística, quanto na entrada dos times de futsal na quadra, os pequenos estudantes levaram o público à euforia. Houve ainda a inauguração da biblioteca Eleusa Teixeira Nery e também da sala de atendimento educacional especializada. Momentos que marcam o novo tempo em Paropeba. Para todos nós, para mim como secretário de Educação, para mim como secretário de Esportes, Cultura e Turismo, é uma grande satisfação para todos nós realizarmos, depois de dois anos que nós estamos aqui, e esse ginásio estava entregue totalmente sem utilização. Então, para todos nós é um êxito e um sucesso. E aqui nós vamos desenvolver, primeiro, a educação, o esporte da educação, que é a Escola Recanto Feliz, e os projetos que nós vamos desenvolver aqui, como vôlei, futsal, handball, entre outros. Então, vai ser uma arena de multiuso, onde nós vamos integrar a educação como parte do processo educativo, o esporte, e além do esporte voltado para a nossa comunidade através de projetos. É muito gratificante haver uma obra dessas que entrega agora para as crianças poderem usar, porque, afinal, o esporte também faz parte da educação. Então, quero parabenizar aqui o secretário Luiz, nosso prefeito agora, o Arodim, pelo termo dessa obra, e que as crianças aproveitem muito, que seja de muito proveito para a escola e para todas as crianças. Olha, fico muito feliz de estar reinaugurando essa quadra. Quem viu essa quadra, aproximadamente seis meses, um ano atrás, viu como ela estava. Ela estava tomada por pombos, bem abandonada, né? E desde a época ainda, como julga prefeito, sólida, precisamos resolver a situação. E hoje estamos tendo a oportunidade de reinaugurar um espaço aí para a escola municipal, recanto feliz, para a questão da atividade de educação física, né? E também pensando em abrir para a comunidade, que é uma obra como essa. É preciso que a comunidade nos ajude a conservar, a manter, né? E quem é um grande desportista tem certeza que está feliz aqui por essa reinauguração, porque acrescenta muito para o esporte e para a educação de Paralpé. Novos investimentos serão feitos pela Prefeitura de Paralpé a partir da visita do prefeito Haroldo Costa a vários ministérios em Brasília. A viagem está agendada para o período de 28 a 30 de março.